Qual é o melhor suplemento para diminuir a gordura localizada da barriga? Olha, eu já recebi muito essa pergunta, hein? Mas Renata, na verdade, não existe. Não existe esse suplemento. Não existe um exercício pra isso, né? O que vai acontecer é treino, dieta, suplementação. Vai ajudar um termogênico, como eu falei aqui do super termogênico. Vai ajudar a acelerar. Só que o corpo, ele não consegue distinguir isso, né? Ah, eu tô perdendo gordura na barriga. Tá perdendo gordura na barriga, mas tá perdendo no braço, no pescoço, no pé. Em todo lugar, onde tiver gordura, você vai estar perdendo. A única diferença é que a parte localizada, como a gente falou semana passada aqui, essa parte abdominal, ela tem mais gordura. É normal você ter mais gordura ali, né? É o último lugar a perder. Então, dá a impressão que você tá perdendo menos. Mas você tá perdendo a mesma coisa. A única coisa é que você tem mais gordura ali. Exatamente. Todo mundo, né? Então é isso, mas não existe nada que vai te fazer perder localizada. Só uma lipo mesmo, né? Que você faz uma lipa e você tá fazendo localizada ali. Mas suplementação, exercício. Ah, se eu fazer mais abdominal, eu vou perder barriga? Não. Porque vai ser a parte muscular, que tá embaixo. Às vezes, na verdade, você fazer muito abdômen e você tá com uma camada muito grande de gordura, você só empurra a tua barriga pra frente, né? Sim. E ela fica mais dilatada ainda. Porque o músculo vai peritrofiar. Ela fica mais dilatada ainda, né?